Eu sou Francine, Francine de Israel de Mazarouto Minhoz. Olha, eu deixei o nome da Amanda, o nome do pai ou do marido, porque eu sou dessas, que eu sou de agregado. E acho que é um pouco do que está acontecendo nesse evento hoje, agradecer o convite, a Ana, minha amiga maravilhosa. Porque eu acho que quando a gente... Se a gente está falando de outubro voto, da saúde física e emocional da mulher, a gente está falando de cuidar. E acho que se a gente puder cuidar um dos outros, se a gente se importa com a gente mesmo e com o próximo, a gente faz do nosso mundo, onde a gente está inserido, o nosso contexto e do mundo melhor. Então, acho que a ideia desse evento é muito legal, que vocês possam cuidar umas das outras, uns dos outros no ambiente de trabalho. E a pergunta que eu faço é, bom, quem cuida de quem cuida? Nós mulheres estamos aí, a gente vai, a gente trabalha, ocupando lugares especiais aí, né? Que é bom a gente se sentir assim, dando um sentido no trabalho, né? E a gente cuida da casa, cuida da família, e vai, vai tocando, vai tocando, né? E às vezes a gente vai fazendo as coisas sem perceber, e o corpo começa a dar sinais, e às vezes a gente vai sobrevivendo, né? Então, outra pergunta que eu sempre faço, assim, a gente está sobrevivendo, ou assim, ou até quando, então, vamos sobreviver? Quando vamos começar a viver, né? Então, até a chamada ali da minha palestra que eu fiz foi um pouco disso, né? Porque a gente saiba escutar os sinais do nosso corpo, né? Que quando o corpo já está precisando falar por nós, né? O que ele falaria para você? O que o teu corpo diria, né? Para você e para os outros que estão à sua volta, né? Então, que a gente possa escutar o nosso corpo, né? Que a gente saia desse modo sobrevivência, e o que a gente vê aí nos consultórios, né? Tem vindo muitos casos aí de burnout, que daí é o nível extremo, né? Mas o que é o burnout? Ele vem falar de um esgotamento extremo. Bom, eu vim falar das coisas difíceis, né? Ficou para mim o difícil, né? Todo mundo falou aqui. Não é? Mas tudo bem, gente. Eu pareço boa gente, mas eu gosto de babado, confusão e gritaria, entendeu? Então, tudo bem, não tem problema, não é? Então, o burnout é a síndrome do burnout, ele é uma condição médica já, né? De um estado extremo de esgotamento, né? A nível da pessoa, eu não consigo mais sair de casa, né? Ele vem falar de um contexto do trabalho, tá? O burnout. Mas esse estresse que fez esse corpo chegar no burnout, né? Esses fatores externos aí que colocaram esse corpo em desequilíbrio. Isso é o estresse, né? Um corpo em desequilíbrio por conta de como está esse ambiente, né? Então, não é só do trabalho. A gente sabe que a gente tem milhões de papéis aí, a mulher, né? Então, o burnout, ele vem falar disso, né? Um esgotamento total, né? Então, a pessoa, ah, eu não consigo mais ir para o trabalho, né? Já escutei assim, eu gostava de me maquiar e de usar salto, agora não consigo mais, eu me visto assim, né? Eu só tiro o pijama porque o pijama eu tenho que tirar, né? Já não consigo mais conversar com ninguém, né? Então, como foi esse caminho para chegar até lá, né? O que ela não foi escutando do corpo dizendo para ela para chegar nesse nível de estresse e esgotamento, né? Então, por isso que não tem como a gente separar, falar de burnout sem falar de depressão e ansiedade, né? Se a pessoa chegou num nível extremo, né? Para ter um burnout a ponto de estar ali, né? De ser uma condição médica, de ter que estar, sei lá, hospitalizada, de ter que ficar dias afastado, né? Já tinha um quadro de depressão instaurado, entende? Então, assim, isso a gente está falando de um caso extremo, mas na verdade, gente, o que mais tem é gente como a gente, gente como eu, né? Que está dando patada na sombra ali e não percebe, né? Então, que sinais que esse corpo vai dando? Por exemplo, o burnout tem, né? Que é esse esgotamento total, mas que tem essa depressão por trás, tem aí, né? A nível cognitivo, aí eu estou com dificuldade de prestar atenção, de memória, de concentração, né? Ou estou com dificuldade de sono, estou com insônia, né? Ou tem uma dor de cabeça crônica, uma dor nas costas crônica, uma castrite, sei lá, um cansaço extremo, né? Olha o corpo, olha o que o corpo está te falando, né? O que o corpo está dando de sinais, né? Então, o burnout está lá, está lá no extremo. Então, que a gente possa escutar esses sinais aqui no meio do caminho, né? E saber pedir ajuda. Eu acho que a gente teve aqui as meninas da aromaterapia, né? Que vem aí fazer também esse equilíbrio, né? Ficou brincando aqui, né? A prof ficou brincando do cheirinho, mas é verdade. Quando você para para fazer essa atitude, você já está se cuidando, né? Então, o exercício físico é comprovadamente, né, gente? Assim, que vem trazer todo um bem-estar. Quantas vezes eu já me falo, nossa, desde que eu comecei aquela caminhada, depois eu termino assim o dia, nossa, muito bem, né? Então, aí tem entender as emoções e os sentimentos, né? Opa, peraí, né? O que está me fazendo me sentir desse jeito? Muito legal, fala também da linha nutricionista, assim, né? Como eu me relaciono com o alimento, fala muito sobre nós, né? Sobre a nossa forma de ser e estar no mundo, né? Se eu estou comendo demais, que lugar que eu estou ocupando no mundo e eu estou ocupando pelo alimento? O que será? Como será que eu posso ocupar de outra forma, né? Ou se eu estou deixando de comer, estou sumindo do mundo, né? O que não está entrando? Enfim, a relação com o alimento dá para a gente explorar de diversas formas, né? Mas a gente entender isso, que às vezes falar de depressão, né? É um estado, quando o estado de humor, né? O seu humor está deprimido, o seu humor está deprimido. Mas não é um humor assim, ah, alegria ou tristeza, eu estou alegre, eu estou bem. O humor é uma força vital, é uma energia que nos move, né? Então, se a gente fala de depressão, a gente está falando, claro, de um quadro instaurado lá, né? Que está no Manual da Psiquiatria, né? Mas a verdade, gente, é que todos nós passaremos a nossa vida por estados depressivos e por estados de extrema de ansiedade. Isso não tem como, né? Se a gente vive num mundo também cheio de... Hoje, cada vez é mais fácil ter isso daí, né? Olha o que a gente vê nos últimos dois anos, as demandas do trabalho, né? Então, assim, que a gente saiba reconhecer esses estados de... Opa, estou mais dependendo, por exemplo, né? Faz dez anos que eu estou aqui em São Paulo, vai fazer dez anos agora em dezembro. Vim de Santa Catarina, né? Mas faz sete anos que eu me mudei de verdade, né? Três anos depois eu vim pra cá, mas daí o meu primeiro filho já nasceu e tal. E eu, assim, comecei a me perceber, gente, eu psicóloga, né? Daí, três anos depois, gente, não dá mais, né? Assim, quando mais de uma pessoa começa a falar a mesma coisa sobre a pessoa, a gente fica ligada, né? Se tinha mais de uma gente... Mais de uma pessoa me dizendo, né? Que eu estava super irritada, que não estava dando, que eu estava chata, e depois de gente estar na hora de pedir ajuda, né? Porque, assim, todo mundo tem um chato na família, né? E se você não tem, cuidado, porque o chato é você. Né? Então, cuidado! Busquem ajuda antes, entendeu? Então, é isso, né? Eu lembro de quando a minha terapeuta me disse assim, parabéns, né? Você acabou de se mudar pra São Paulo. Eu já estava três anos lá, mas eu estava contando que eu comecei a organizar a casa, sabe? Organizar as coisas. Daí eu falei, nossa, né? E quando ela me disse lá, nossa, eu acho que você esteve nos estados depressivos aí, né? Eu pensei, nossa... Eu que fiz terapia a vida inteira. Por quê? Porque é difícil a gente aceitar, né? Que a gente está num momento que a gente precisa de ajuda. É difícil mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, por isso que eu peço que vocês assistam o talk show de Brenner Brown no Netflix. Assistiram sobre vulnerabilidade? Maravilhoso, não é? Ela fala muito, e a Brenner Brown era assim, maravilhosa. Ela falava na nossa língua, assim. E ela fala isso, a importância da gente se mostrar vulnerável, né? Isso é a nossa maior grandeza, né? Eu acho que isso nos aproxima das pessoas, né? Então, quando a gente pode pedir ajuda, que seja pro marido, pra dividir as tarefas de casa, enfim, com filhos, né? Com as colegas de trabalho, com o chefe, enfim, saber pedir ajuda, mostrar-se vulnerável, né? Você também pode mudar o ambiente onde você está inserido, né? Eu acho muito importante a gente entender que se a gente está ali num contexto de estados depressivos, ou estados de ansiedade extrema, né, gente? Que a ansiedade é aquela coisa que o coração bate forte, né? A pessoa pensa que realmente, numa crise de ansiedade, né? Assim, que a pessoa pensa que realmente vai ter um piripalho, vai morrer, né? O que que isso está falando sobre o contexto que você está inserido? Ou seja, o que que está falando sobre o seu trabalho, sobre as suas demandas, sobre as suas relações, sobre a sua família, sobre o seu lar, né? Então, acho que o mais legal desse evento é que vocês mostram que vocês podem cuidar uns dos outros, que vocês podem, que vocês se importam com os outros, né? Que não seja num dia de evento, que isso seja no dia a dia de vocês, né? Acho que, não é verdade? É, é muito legal isso, porque a gente está falando sobre cuidado, mas que isso seja diário, né? A gente está fazendo um evento para comemorar aqui, estamos liberando dopamina em todo mundo aqui, que nem você falou, não é verdade? Mas isso é diário, né? Então, é importante que a gente entenda que existem, ok, o transtorno de humor, né? É a depressão, é a crise de ansiedade, mas isso são os casos mais extremos que estão lá na ponta, entende? O burnout também, ele existe, ele acontece muito, ele existe. Mas, assim, o que mais acontece são pessoas que precisam disso tudo, que são os estados detecidos, que a gente saiba reconhecer o que o nosso corpo está nos dizendo, né? E que, então, a gente consiga fazer o que teve aqui durante esse evento, essas dicas, né? Fazer uma pausa, respirar. Tem o Instituto HeartMath, que eu gosto muito, a Ana segue lá, acompanha as lives que elas fazem, não sei se vocês conhecem, e eles trabalham a coerência cardíaca. Eles têm estudos comprovados que você faça pequenas inspirações, as ondas do seu coração, elas ficam coerentes, eles usam essa palavra que eu acho lindo, e mais ainda, elas ficam na mesma frequência da Terra. Ai, que coisa maravilhosa, não é lindo isso, né? É verdade, né? Então, uma coisa que a Lini também trouxe, me deixei muito com as falas dela, é que o nosso coração manda mais mensagem para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, se a gente consegue parar, põe a mão no coração, sente o coração, respira, fazer essas pausas durante o seu dia a dia do trabalho, né? Enfim, fazer essas coisas todas que a Melani trouxe aí, né? Do abraço, enfim, você trouxe um monte de dicas legais, né? Fazem essa pausa, esse cuidado diário, né? Mas o mais especial é que vocês reconheçam, vocês parem para ouvir o que o corpo está dizendo, né? O que o teu corpo diria para você? O que o teu corpo diria para o meio onde você está inserido? Porque eu acho que quando uma pessoa está deprimida, ou está em crise de ansiedade, ou está em burnout, ela tem uma questão que é dela, ela precisa se agir para se ver melhor, né? E acho que quando a gente cuida de nós mesmos, a gente cuida do ambiente, como já foi dito aqui, mas também denuncia algo desse contexto, né? Então, que a gente possa todo mundo estar junto aí, né? Para essa saúde coletiva. Então, o corpo fala, escutem e fala muito, né? E eu já estou nervosa aqui, eu tinha um monte de coisa para falar, não sei se eu já falei tudo, vontade de olhar a minha cola ali, sabe? Mas acho que o importante, o que eu queria dizer a isso, assistam também, tem um videozinho muito legal da OMS, que ele é bem didático e lúdico, assim, ele fala da depressão como um black dog, um cachorro grande, que você vai, ele vai te acompanhando ali, e conforme você vai, a pessoa, ele vai falando, e conforme ele vai pedindo ajuda, vai se cuidando, vai para a terapia, vai para a caminhada, vai para o exercício, se conversa, esse cachorro vai ficando pequenininho, né? E não significa que um dia esse cachorro vai embora, talvez ele sempre vai estar ali, mas a gente vai aprender a lidar com ele de forma diferente, né? Então, o importante é isso, o nosso corpo nos dá sinais, que a gente não precise chegar ao burnout, né? Que a gente saiba escutar os sinais do nosso corpo, né? E entender que é natural, gente, todos nós vamos passar por estados depressivos, né? A gente vai estar deprimida, a gente vai estar com uma crise de ansiedade, é natural, né? O que é importante? Pedir ajuda, né? Porque, então, quem cuida de quem cuida, né? Não é verdade? Não sei, gente. Não sei se já faltou alguma coisa, mas não sei quem cuida de quem cuida, né? Apareceu? Não, a gente cuida. A gente cuida da gente mesma, a gente cuida dos outros. Vamos fazer terapia, vamos fazer caminhada, vamos fazer conversa, né? Não é? A terapia está falando, vai para a terapia, gente, né? A terapia, voltei, estou fazendo análise agora. Já passei por várias abordagens, agora estou fazendo análise. Estou amando, está de volta. Nossa, o marido agradece, mãe agradece, filho agradece, né? Mulher, a gente pode ser assim, não sei se você está sendo, sei lá, conceituosa, enfim, mas o humor da mulher é uma coisa impressionante. Se a mãe está bem, se a mulher está bem, a cara está bem, né? Gente, então, vamos cuidar da gente mesma, né? Assim, é o que a gente pode fazer por nós e pelos outros, e mais, o corpo te dá sinal, né? É uma dor de cabeça crônica, é dor, é cansaço, é o humor, né? Você está mais irritada, enfim, né? Tem um coração que não para, né? Então, vamos escutar, né? O que ele pode dizer por nós e como que a gente, então, pode, enfim, contribuir para o nosso bem-estar, né? Para além, aí, a OMS traz o contexto de saúde como bem-estar biopsicossocial, né? Um bem-estar biológico, orgânico, físico, mental, emocional, espiritual, né? A gente também falou, a gente viu várias questões aqui da importância dessa integração, né? Então, tem um monte de profissionais prontos aí para ajudar para quem precisa, né? Mas também é no nosso dia-a-dia, né? Ali, as pessoas que a gente convive, né? Que a gente precisa compartilhar essas dores e alegrias da vida e do dia-a-dia. Acho que é isso. Posso ver minha cola? Não, eu posso. Pode, fica tranquilo. Pessoal, perguntas, 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 perguntas. Perguntas. Pátia, me ajudei com as perguntas. Tem uma pergunta no YouTube, a Edileza, uma curiosidade. O que é a abordagem da psicologia positiva? A psicologia positiva é uma abordagem como a psicanálise, como a cognitivo comportamental, a minha abordagem no trabalho é a gestal de terapia. É uma abordagem aí que vem... que está muito falada mesmo, né? Eu não conheço muito, tá? Mas é uma abordagem da psicologia, tá? Então, assim, não posso falar muito, mas tem bons profissionais, bons teóricos aí. E trabalha com a questão da felicidade. Acho que você pode responder, não é? Trabalha com essa felicidade. Muito do que você trouxe aqui, acho que é da abordagem da psicologia positiva, não? Tá, Melânia? Segundo, eu também não sou especialista, mas a abordagem da psicologia positiva é que ele viveu. E hoje, a gente faz o seguinte princípio, que a psicologia tem trabalhado muito com o negativo, na parte de doença. Eles querem trabalhar com o indivíduo saudável, para reforçar o saudável do indivíduo. Então, é uma abordagem aí da psicologia. É uma abordagem, ótimo. Mais alguma pergunta? Ângela, Cristina, Edileuva, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Se não temos mais nenhuma pergunta, quero agradecer a todos vocês, pessoal, agradecer vocês. Obrigado.